Na valente terra nordestina Lembro-me então do comentário que ouço desde as primeiras horas deste sábado festivo. Agora todo mundo quer ver Lampião, quer tirar retrato dele, quer pegar na cabeça. Agora há com efeito indivíduos que desejam tocar, que quase cheiram a cabeça, como ansiosos de confirmação por outros sentidos da realidade oferecida pela vista. Desce a noite, imperceptível, a influência é cada vez maior. Pessoas do interior do município e de vários municípios próximos, de Alagoas e Pernambuco, esperavam desde sexta-feira esses momentos de vibração. Os dois hotéis da cidade, literalmente entupidos, cheias às residências particulares, do juiz de direito, do prefeito, do promotor, de amigos dessas autoridades. Para muitos, o meio da rua. Entre a massa rumorosa e densa, não consigo descobrir uma só fisionomia que se contraia de horror. Uma boca de onde saia uma expressão, ainda que vaga de espanto. Nada. Mocinhas franzinas, romanescas, acostumadas talvez a ensopar lenço com as desgraças dos romances cor-de-rosas, assistem a cena com uma calma de cirurgião. Crianças erguidas nos braços maternos espicham o pescoço, buscando romper a onda de cabeças vivas e deliciar os olhos cachos na contemplação das cabeças mortas. E as mães apontam. É ali, meu filho. Está vendo? Alguns trocam impressões. Eu pensava que ficava nervoso, mas é tolice. É a mesma coisa que vê uma porção de máscaras. É isso mesmo. Os últimos foguetes estrugem nos ares. Há discursos, falam militares, inclusive o chefe da tropa vitoriosa em Angico. Evoca-se a dura vida das caatingas em rápidas e rudes pinceladas. O deserto, as noites ermas, escuras, que os soldados às vezes iluminam e povoam com as histórias de amor por eles sonhadas. Apenas sonhadas. Os passos cautelosos, malseguros sobre os garranchos para evitar denunciadores estalidos quando há perigo iminente. Marchas batidas sobre o sol destil em meio da caatinga enfesada e resseca e da outra vegetação mais escassa que não raro brota da pedra e forma ilhotas verdes no par do reinante. O mandacaru, a coroa de frade, a mancambira, a palma, o rabo de bugio, o facheiro com o seu estranho feitio de candelabro, a contínua expectativa de ataque tirando o sono, aguçando os sentidos. O sino toca a ave-maria. Dilui-se-lhe a voz no sussurro espesso da multidão curiosa, nos assentos fortes do orador, que terminando, refere à vitória contra Lampião irrecusavelmente comprovada pelas cabeças ali expostas. Os braços da cruz da igrejinha recortam-se negros na claridade tíbia do luar e na aragem que difunde as últimas vibrações morrediças do sino vem um cheiro mais ativo da composição dos restos humanos. Todos vivem agora, como desde o começo do dia, para o prazer do espetáculo, as cabeças. A noite fecha-se. Em horas assim, seriam menos ferozes os pensamentos de Lampião. O seu olhar se voltaria internecido para Maria Bonita. O que será feito dos corpos dissociados dessas cabeças? O rosto de Maria Bonita, embranquiçado a trechos por lhe haver caído a epiderme, está sinistro. Onde andará o corpo da amada de Lampião? A cara arrepiadora que mal entrevejo a luz pobre do crescente não me responde nada. E Lampião? Sereno, grave, trágico. O olho cego velado pela pálpebra fita-me. Euerceberg? Euerceberg. O olho cego velado pela pálpebra